Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E aqui nós falamos sobre diversas áreas do direito e empreendedorismo e o nosso assunto de hoje é direito do consumidor, com uma pessoa que sabe muito sobre o direito do consumidor, que é o professor Claudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Minha saudação, saudação aos telespectadores. É sempre uma honra muito grande estar aqui neste programa e nesta TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Bom, e hoje a gente vai falar, o doutor vai falar sobre os direitos básicos do consumidor. ele fala bastante, o pessoal lê o código, né? Então aqui ele vai ler pequenos trechos do código e vai estar explicando para nós de uma maneira muito didática os direitos de todos os nossos consumidores. João Custódio, telespectadores, o nosso Código de Defesa do Consumidor, com mais de 30 anos, ele ainda é considerado o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo e dito não por nós brasileiros, mas por doutrinadores estrangeiros que nos visitam e com os quais nós temos contato. Eu afirmo em sala de aula para os meus alunos que eu vou além. Eu considero o nosso sistema de proteção do consumidor o melhor do mundo. Não só o Código. Não só o Código. Por quê? Porque o nosso Código, ele tem raiz constitucional. E o nosso legislador constituinte de 1988 colocou a proteção do consumidor entre os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, telespectadores. Aí dirão alguns, mas e o que tem a ver com isso? Ora, tudo que agride direito e garantia fundamental é nulo, absolutamente nulo, não gerando qualquer tipo de efeito. Ora, se a proteção do consumidor está entre os direitos e garantias fundamentais, as normas que regem esses direitos e garantias fundamentais são de ordem pública. E o Código diz isso no artigo 1º e nem precisaria dizer, mas diz que as normas que contém o Código são de ordem pública. E tudo que contraria a ordem pública, volto a frisar, é nulo, absolutamente nulo. Está bem? Dela espectadora. Então, este Código de Defesa do Consumidor, ele tem força de lei complementar. Por quê? Porque ele complementa a Constituição, ele complementa o artigo 5º, inciso 32, que diz que o Estado, o poder público, não é o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado, de modo geral, Brasil, Estado federado, municípios, promoverá na forma da lei, deverá promover na forma da lei a defesa do consumidor. Então, este Código complementa a Constituição. Professor, e todos os estabelecimentos têm que ter um Código disponível? Por lei estadual aqui no Rio Grande do Sul, todo estabelecimento tem que ter um Código à disposição dos consumidores. E eu tenho dito aqui no programa que quem deveria ler também, já que o Código está lá, seriam os gerentes dos estabelecimentos, porque aí resolveriam as dúvidas dos consumidores e não precisaria o juiz para dirimir as dúvidas. Já evitariam muitos conflitos. Já evitariam conflitos. Seja os gerentes, gestores da lojas, para poder resolver já as questões, porque às vezes eles até acham que tomam decisões mais por desconhecimento da lei do que às vezes por até má intenção, é desconhecimento mesmo. Sem dúvida nenhuma. E como eu vivo alertando os telespectadores, João Custódio, leiam o Código, ele é de uma fácil compreensão. Hoje eu pedi permissão para o João Custódio para interpretar com vocês os direitos básicos, os direitos fundamentais do consumidor. Artigo 6º. Gravem este artigo. O Código é distribuído nos PROCONs. Vão lá e peçam um exemplar. São direitos básicos do consumidor, diz o artigo 6º. Número 1 romano, a proteção da vida, nosso bem maior, a proteção da saúde e a proteção da segurança contra os riscos. Olha a teoria do risco criado aí, criou um risco, se ocorrer dano, tem que indemnizar. Por riscos provocados na prática ou no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Tem que alertar. Veneno para formiga. Tem que dizer que esse veneno para formiga ser ingerido por crianças, por adultos até, ou por animal doméstico, como gato, cachorro, etc., ele pode causar o mal e até a morte. Por isso que vem aquelas tíbeas cruzadas com a caveirinha no meio, que é indicativo para quem não sabe ler, que é veneno. Que tem que ter cuidado no manuseio. Cloro para a piscina. Também tem. Quem comeu uma colher de cloro, ele vai daqui para outra existência, com toda certeza. E se comer veneno de formiga também. Também. Porque nessa época de verão, o pessoal tem muita formiga, né? E quem planta uma florzinha no jardim... Vai lá e coloca um monte de veneno, daqui a pouco o cachorrinho está passando mal e ele não sabe por quê. Então, vejam, tem que orientar, segundo o artigo 6º, inciso 1, sobre a periculosidade ou nocividade de produtos. Eu estou falando antes da questão da saúde também, né? Da saúde. Tipo, produto vencido. É uma questão de prejudicar a saúde da pessoa. Além de ser crime, prejudica a saúde, né? Outro direito básico, número 2, Romano, a educação e divulgação. Olha o que a TVE está fazendo. Educando. Dando informação. Dando informação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. A segurada, Jó, a liberdade de escolha, eu não sou obrigado. E a venda casada. É. Entendeu? Por isso que a venda casada é proibida, porque eu não tenho a liberdade de escolha. E contrariando o código, é nulo, porque o código contém normas de ordem pública. Então, asseguradas a liberdade de escolha é igualdade nas contratações. Por isso que, eu já disse neste programa, que o código de defesa do consumidor não é inconstitucional tratando desigualmente as partes contratantes. Porque, para que haja igualdade entre os desiguais, o desigual, que é o consumidor não profissional, ele tem que ter um anteparo para chegar no nível de igualdade com o fornecedor de produto ou serviço que tem conhecimento profissional. Então, se faz, se protege esse, se dá direitos a este, para que tenha igualdade na contratação. Então, o código, ele trata desigualmente, não os iguais, desigualmente os desiguais. Como, aliás, a consolidação das leis trabalhistas, a lei do inquilinato e outras leis que nós temos no nosso estatuto jurídico. E a importância do consumidor saber dos seus direitos para igualar um pouquinho mais, procurar a igualdade. Também é direito do consumidor, telespectador. Eu estou lendo aqui para mostrar para vocês como é escorreita a leitura. A informação adequada e clara. Ela, às vezes, é clara, mas não é adequada. É adequada, mas não é clara. E a letrinha pequena. Letrinha pequena é inadequada. Ou então, este produto contém H2O. Ou o cidadão comum, o homem comum do povo, como se diz, ele não tem obrigação de saber o que é H2O. Então, coloque lá água. Este produto contém água. Uma linguagem clara. Linguagem clara. Então, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade. Tem que estar informado na embalagem qual é a quantidade. As características do produto, a composição do produto, a qualidade, os tributos incidentes sobre o produto. O preço. Tem que ter o preço. Código de barra me informa o preço. E tem que encaminhar toda a loja para achar um leitorzinho de código de barra. Para ver o preço. Muito eu batalhei sobre isso. E até o Ministério Público Federal andou questionando na Justiça. Mas aí veio uma lei e tal, 10.004, que eu não gosto muito, permitiu que se coloque o preço com código de barras. Como se fosse uma informação adequada e clara. Eu, professor, na verdade, essa questão também dos ingredientes que compõem, que é fundamental para os alérgicos. Pessoas que têm alergia a amendoim, se teve alergia ao glúten, daqui a pouco a pessoa pode até morrer por não ter uma informação clara. Clara e correta. Bem como sobre os riscos que apresentem. Tem que informar. Cuidado. Não deixe ao alcance de crianças esses inseticidas domésticos, produto de limpeza, que é um perigo. Estudo o nosso código se preocupando. O 4, o inciso 4 do artigo 6º, é direito básico dos consumidores a proteção contra a publicidade enganosa e contra a publicidade abusiva. João, pelo artigo 37 do código, é proibida toda a publicidade enganosa ou abusiva, ponto. Que, eventualmente, embora tenha os órgãos reguladores, ainda assim... E o código diz o que é publicidade enganosa no parágrafo 1º e o que é publicidade abusiva no parágrafo 2º, do artigo 37. Mas é proibida, se o telespectador, o consumidor verificar numa publicidade que ela tem o cunho de enganar, ou ela é abusiva porque o produto da publicidade, objeto da publicidade, ele não tem aquela característica que está sendo apregoada, deve reclamar ao Ministério Público, que é o guardião da lei e da Constituição. Professor Bonato, telespectadores, vamos fazer uma pausa aqui, está muito bom o programa, o Dr. Bonato explicando um pouquinho a legislação de uma maneira muito clara e didática, mas vamos fazer um breve intervalo e já voltamos rapidinho. Fiquem com a gente. Bom, falei que era rapidinho e já estamos de volta e hoje estamos falando sobre o direito do consumidor. Estamos aqui com o Dr. Professor Cláudio Bonato falando sobre os direitos básicos do consumidor e o Dr. Bonato está explicando de uma maneira muito didática aqui a legislação do direito do consumidor. O telespectador também está previsto no artigo 6º, que trata dos direitos básicos de todos nós consumidores, lá no inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão, a revisão do contrato ou da cláusula em razão de fatos supervenientes à contratação que as tornem excessivamente onerosas. Olha aí a teoria da onerosidade excessiva. Aqueles contratos leoninos. Que daqui a pouco a pessoa não consegue pagar. Que até eu vejo de vez em quando nos jornais que a pessoa vai perder o bem porque deixou de pagar as últimas 10 prestações. Tá, mas e as 90 que ele pagou, ele vai perder também? O Supremo já disse isso. Quer ficar com o bem? Agora devolva o que foi pago. Desconte a cláusula penal. Não, mas devolva, porque senão é enriquecimento sem causa. Que é uma norma de direito que não está escrita em lei alguma, mas é proibido enriquecer sem causa. Isso aí, no meu modo de entender, é maracutaia. Famosa maracutaia. É, também é direito do consumidor a efetiva prevenção efetiva. Olha o código tentando prevenir o dano. Então, prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. Individuais ou coletivos, dano moral coletivo, que o Ministério Público vai buscar e recolher o fundo de reconstrução de bens lesados. importantíssimo também. E o inciso 7, que diz que é direito básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com gratuidade, se ganhar até três salários mínimos. com vistas à prevenção ou reparação. Muitas pessoas até, às vezes, deixam de entrar com o processo porque acreditam que vão ter custos, despesas. Não, não, é só pedir assistência judiciária. E no Juizado Especial Civil é tudo gratuito. Independente da renda, né? Independente da renda no Juizado Especial Civil. E o Sejus, que agora é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que se consegue solucionar o conflito até, sem participar de audiência, online, lá na página do Tribunal de Justiça. É só clicar ali, Sejus, que faz-se a reclamação, é notificado a outra parte e o judiciário tenta solucionar o conflito. Sem necessidade de se deslocar até o fórum. Mais uma facilidade, né? Mais uma facilidade. Também é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova. O consumidor tem que fazer a prova, mas o juiz verifica que ele não tem condições de fazer essa prova. Daí quem vendeu tem que fazer. Aí o juiz comunica a outra parte, verifico que a verossimilhança na afirmação do consumidor, o que é verossimilhança? Aquela versão do fato que mais se aproxima da verdade real, ou o juiz diz, verifico que o consumidor é hipossuficiente, ou seja, não tem o conhecimento necessário para produzir essa prova, estou comunicando a você, agente econômico, que por decisão e decide, estou invertendo o ônus da prova. O consumidor alega e não precisa provar. Quem tem que provar? E os custos periciais também, é tudo por conta do fabricante. Senão não adianta nada inverter o ônus da prova. É tudo da parte que teve invertido o ônus. Também é um direito do consumidor que está expresso aí no inciso 8. E o 10, já que o 9 foi vetado, a adequada e eficaz prestação de serviços públicos. A adequada e eficaz. Então, as prestadoras de serviço público aí, privadas, são obrigadas pelo Código de Defesa do Consumidor a prestar serviço público com eficácia e com adequação. A gente podia dar o exemplo das empresas de energia elétrica, de água? Água, luz, telefonia, correio. Isso é monopólio estatal. Está na mão da iniciativa privada, mas o Estado, por ter o monopólio, o Estado, que eu falo, é o poder público, ele tem o dever de fiscalizar. Tem o dever de fiscalizar. Por isso as agências, João Custódio, de regulação. Para fiscalizar. A ANS, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, etc. Bom, esses são os direitos expressos. Agora, nós temos os implícitos. Por exemplo, eu já falei diversas vezes aqui, o artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de até sete dias, a contar da sua assinatura, ou do ato do recebimento do produto ou do serviço? Preste atenção, telespectador. Sempre que a contratação do fornecimento do produto ou do serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial. Para a internet, são. Especialmente por telefone ou a domicílio. A doutrina diz que esse especialmente aqui significa, por exemplo, porque o código, quando entrou em vigor, não tinha. Não tinha. Não tinha internet. Se tinha, era muito incipiente, mas não tinha o WhatsApp, não tinha essas coisas. Todas que tem. Então, se comprar pela internet, tem sete dias para devolver. Tem. Por isso, parágrafo único do 49, telespectador. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título, transporte, tudo durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. E lá no artigo 39, que prevê as cláusulas comerciais abusivas. E essas questões, quem compra pela internet, às vezes, olha no catálogo, acha que tem um tamanho X, né? Quando chega é bem pequenininho. Bem pequenininho. E aí, não quero. Pode devolver. Ou então, fica, né, a empresa, o site diz que vai entregar em tal dia e não entrega. A senhora aqui quer saber de uma coisa, não quero mais. Desiste do contrato. Porque é sete dias a partir da assinatura ou do recebimento do produto. Sempre o que ocorrer por útil. Eu não recebi o produto ainda, então, eu posso desistir do contrato. Lá no artigo 39, que trata das práticas comerciais abusivas e como tal proibidas, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, eu estou citando o inciso 1, porque o João Custódio falou, a venda casada. Condicionar o fornecimento do produto ou do serviço ao fornecimento de outro produto ou de outro serviço é venda casada e proibido pelo código. Ora, se é proibido pelo código, é direito básico do consumidor não ser submetido a essa prática. Muito comum nos bancos financeiros que para liberar o empréstimo exige que você contrate um seguro, uma capitalização, outros produtos que você não quer, mas você está te obrigando a contratar porque você precisa do empréstimo. Totalmente ilegal. E aí, tratando-se de financeiro, o banco, reclamação ao Banco Central para que eles recebam uma multa. Além de representar o Ministério Público para que tome as providências no âmbito do direito coletivo ou direito difuso. Também recusar a demanda, o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque. Por exemplo, é muito comum, telespectadores, eu já falei aqui também no programa, esse leite longa-vida, quando o prazo de validade está se aproximando, eles vão ter que jogar fora, ou aos porcos, como se diz, eles diminuem o preço excessivamente. Então, quando tem oferta, vencido não está, mas está próximo de vencer. Então, não adianta você querer fazer estoque em casa, porque vai vencer tudo na sua casa. E aí, não tenho como reclamar. Nesse tempo, perdi uns 4 litros de leite por causa disso aí. comprei e fui ver com o lado de consumir lá no final. É óbvio. É óbvio. E aí, alguns, e isso que eu quero chamar a atenção, telespectadores, alguns estabelecimentos fazem essa oferta e colocam condicionada a 3 unidades por cliente. Sim. Não pode ser considerada uma prática comercial abusiva, porque limitando, ele quer favorecer o maior número de consumidores, para evitar exatamente que alguém vá lá e eixe o automóvel de caixa de leite e leve para casa. Sim, sim. Porque sabe que no Brasil, infelizmente, pela falta de educação de alguns, acontece. Então, ah, eu vou ficar com essa oferta toda para mim. E não, e aqueles que têm aqueles armazenzinhos lá, na periferia da cidade, vão lá, compram aqui baratinho e vão lá vender pelo dobro do preço. também se quer evitar isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor, João Custódio, ele deve ser um livro de cabeceira de todos nós. Ele tem uma leitura muito fácil, uma linguagem acessível, e eu recomendo a leitura. Ele poderia aqui trazer, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização. É obrigado a fazer orçamento. Então, eu gostei deste programa, João Custódio, de trazer, há muito tempo que eu gostaria, de ler junto, e interpretar junto com o telespectador, para mostrar que realmente os nossos doutrinadores estrangeiros, que nos visitam, que dizem que o nosso código ainda é o melhor do mundo, concordo plenamente. Muito obrigado, professor Bonato, pelos excelentes esclarecimentos. Professor, dando aula aqui, ao vivo, é muito bom. E agradecer ao pessoal de casa pela sua audiência. Lembrando que amanhã estamos de volta nos mesmos horários. E reopening? Eu acho que nem... Um, um, e bem... Um,